Vamos embora, ó Vou colocá-la aqui, ó Tá vendo? É um lugar difícil de passar, qualquer descuido Cai lá pra baixo A gente tem que passar aqui dentro Que medo Ah, vou pegar carona Mas a gente vai conseguir Fica aí Galera, e o desafio só tem de aumentar Agora são 4km de subida Sem parar Vocês vão ver, não tem um planinho pra descansar Até o complexo do Maromba Então hoje a gente vai tentar vencer esse desafio Olha o tamanho do jacu ali, ó Vamos lá, filha Vai cagar na sua cabeça Vai cagar na cabeça da luna A saidinha aqui começa com asfalto Mas não se anima, não O que você observou aí, Blogueirinha? Acho que tem muita subida Não, além disso, o que tu falou da folha Ah, olha que legal Choveu esses dias, aí tinha folha no asfalto E aí elas voaram, acho que depois que parou a chuva Mas ficou estampado Parece um silk screen, né? O asfalto ficou pra trás Já entramos na estrada de terra Caraca, e sobe, viu? Tô cansada Imagina o preto empurrando o carrinho Tá cansado aí, preto? Ficou o asfalto e o pulmão pra lá Avistamos a primeira placa Então... A comprovação... Maromba, 3km E é pra lá que a gente vai E diz que aqui é uma BR, ó Quilômetro 10 da BR 485 Ela deve tá vindo lá de baixo da entrada do parque, né, Prê? Ah, certamente, lá da entrada Lá deve começar no zero E a gente tá no quilômetro 10 Deve ser isso O negócio é sério Sobe, sobe, sobe que não para Preto e a luna tão me deixando pra trás, ó Acho que eu tô fraca Caramba Lá da hora que a gente saiu até Agora não parou de subir E acho que até o fim subindo Essa é mais Robert que o pai ainda Ele pode mirar a câmera Galera, até a Cachoeira do Poranga a gente chegou Só que ainda falta, acho que, uns 2,5km Mas a gente vai conseguir Fica aí Chegou aqui mais uma placa Aí tem as identificações Dela trilha dos Seis Picos Cachoeira Véu de Noiva Cachoeira do Itaporani E a piscina do Maromba Que é pra lá que a gente vai Tem 2,5km Tá rolando um desfile De Land Rover aqui, ó Acho que eles vêm fazer um Sei lá Sei lá o que Um adventure Ah, vou pegar carona Tá rolando um test driver, né Pre? Só que um test driver de Land Rover, meu Caramba Não é pouca coisa não Só carrão O Preto parou Aqui uma galera E eles cantaram Estão fazendo um test drive Mas a que eu mais gosto É essa daí, ó Essa daqui, ó Essa aqui que a gente vai levar Sacanagem, hein? Tem esses caôns aí A gente a pé Tão passando um pouco Trazendo a chuva É, a gente vê Todo dia a gente tá Dormindo ali no CV A gente vê vocês passarem É, a gente bora lá Aqui tem uma mata Bem fechadinha, né Pre? É, como é fresquinho Nossa, bem fresquinho O chão tá bem úmido ainda Por causa da chuva Mas continua subindo Não para E como vai ser a descida, Pre? Vai descer de carro Ah, vai descer de carro? Como? Trazer carro Ah, tá Pre não tem carro Olha o carro ali, ó Vai fazer arte Olha que peta linda Aliás Ah, peta não São várias, né? Ó Olha o bizarro Já está Na volta do peta Aqui, ó Vai tirar um coxilinho? É Gente, sensacional Olha que lindo Vou falar Lá atrás o Preto falou Que faltava só um pouquinho E a gente não para de andar De subir, de subir Agora eu vi uma placa ali Parece que falta um quilômetro E eu não tô ouvindo Barulho de água ainda Já ouvi Já ficou pra trás E agora eu não tô ouvindo Barulho de água ainda E eles continuam ali à frente Tá forte o menino, né? Agora sim eu tô ouvindo Barulho de água E eu tô vendo o muro Da ponte Então eu acho Que a gente vai conseguir chegar Ai, eu também E não parou de subir mesmo, né, Pre? Não Realmente Quatro quilômetros de Subida Depois a gente vai ver lá no Como que é, Felipe? Relais No caminho a gente passou Por várias propriedades particulares Inclusive um hotel E uns chalés, né, Pre? É E tem bastante propriedade particular aqui Como a gente falou Antes aqui era tipo Uma vila, né? Tipo vários sítios É Então parte nacional E alguns ainda Preservaram suas casinhas Olha Não fizeram dela Então a gente Encontra bastante Pela estrada Eu vou fazer um presente pra tudo Uma vassoura Pra você ir varrendo Eu só quero se ela voar Senão não é pra mim, não E chegamos no complexo do Maromba Foi fácil não, hein? Mas Foi baba? Agora que tá aqui em cima descansado Fala que foi fácil Aí foi fácil, né? E ó Não queria falar nada não, hein? Mas meus amigos de carrão Chegaram no mesmo lugar Que a gente chegou A pé, hein? Chegamos a pé Pô, não vou desprezar De 4x4 Tração integral Controle de tração Diesel E nós chegamos Chegamos também, né? Não é que eu tô desprezando o carro Que eu bem queria um daqueles, né? Agora olha isso Chegamos Não foi demais, meu? Foi difícil pra caraca Mas nós chegamos Filha, olha o teu presente ali, ó Olha o teu presente ali atrás, ó A gente decidiu descer Esses 100 metros de escadaria A blogueirinha já tá reforçando O repelente da bambina Já colocou esses cintos aqui, ó Pra ajudar no reforço Que a descida não vai ser fácil, né, gata? É Tem que se prevenir aqui Mas vamos descer Apesar de ser tudo escada Bem lindo Mas tá lindo Primeiro lance Vencemos E aí pra ajudar Como choveu muito esses dias Onde tá escorregadinho, né? E olha que lindo Sensacional Não, e as sensações, né? Porque muda o clima, né? Fica geladinho É E a água pingando demais Olha a pedra que ela tá de baixo É muito grande Vamos tirar ela logo Ela segura a pedra, ó Pô, gente, obrigada Olha que lindo Baixa a cabeça, Luna Bom, diz o Gabriel que a gente tá na metade agora E agora vai começar a subir Bora Bom, agora é a parte mais crítica Da trilha aqui No complexo da Maromba Porque fica bem íngreme E os degraus são mais curtos Tem uma curvinha A mãe tá tensa Aqui, ó Olha lá E fica mais estreitinho também, ó Boa parte ali Fica estreitinho A Luna tá segura Eu é que não tô Segura aqui, segura Essa câmera Mais uma pedra aqui, galera Meu bem, que eu sou forte Tô segurando ela Vou segurar aqui, ó Acho que eu ver que aí Nossa, gente Agora sim Para se aproximar Uau, gente Que risco Mais, mais, mais Você tá vendo que tá do lado O Luna Tem um colinho aqui, bem fino Uma manobra, a piscada Gostou? Gostou, Luna, também Gabriel Gostou? Um pouco de margem, mano Tá Fura lá, Gabriel Deu uma força pra gente, hein, Pre? Uhul Tá lindo demais, né E aí E aí Aqui é o nosso presente Olha a vista que a menina tá tendo ali, ó Uma montanha Muita piscina natural Que foi hidratada com o sol E é minha cachoeira E a lada? Muito demais! Valeu muito a pena, tava bem gelado, vocês viram aí? Ele é muito corajoso, esse menino, gente. Bora encarar a subida agora, pra depois encarar a outra descida. Vocês já sabem que descer foi difícil? Vocês vão ver a subida agora. Bora! Agora é de outro ângulo, né? Eu vou descer. Traz a braço, né? Na hora,iras. Vou descer. É uma vez que você quiser essa coragem, vamos lá, vamos lá. De outro ângulo, nós vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá. Isso é isso, senhor. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. As portas de graduação são mais largas E aí, dá pra parar no meio pra dar uma descansada Mas é ponte Subir a ponte E aí, venceros? Uhul! É isso aí, ó O peito tá morto Mas chegou, hein, filha? Mais uma, hein? Dá pra falar não? Você curtiu? Tinha uma piscina lá embaixo? Tinha, com cachoeira E água muito gelada? É Agora é hora de encarar o véu de noiva São mais ou menos uns 500 e poucos metros Galerinha Agora é uma pedra A gente tem que passar aqui dentro Que medo Olha isso Caraca Dá muito medo Um grauzinho difícil E agora chegamos, ó Na véu de noiva Eles falam que é a mais bonita Porque é a maior queda que tem Olha isso Uau, uau, uau Bora, linda Ficam com essa visão aí maravilhosa Da cachoeira véu de noiva Valeu a pena Fizemos aí Uma média de uns 8 minutos Até onde a gente deixou as meninas Até aqui Bora que lá na bifurcação Tem outra cachoeira Agora sim 12h25 12h14 Teoricamente eu fui e voltei Em 10 minutos, eu acho Agora vamos encarar o outro lado E o tempo todo na trilha A gente vai margeando a água Vai escutando o barulho da água Deixa mais fresquinha a trilha Só que sobe demais Aí sim, galerinha Tô morto Mas nós chegamos Essa é a cachoeira do Itapurani De novo Alerta Com todas as cachoeiras De todos os lados Vale a pena respeitar Mas realmente Encontrei um casal lá embaixo E eles falaram que aqui é mais gostoso Pra aproveitar E realmente é Olha a piscina que forma Com mais cachoeira E é isso aí, galerinha Fica com essa visão Preciso partir Deu até uma vertigem Que eu abaixei aqui Subi de uma vez É uma tontura Tô com fome de sucumir Vou descer rapidinho Pra encontrá-las lá Fui! Galera, primeiro bicho Da viagem, ó Eu tava andando Quase pisei em cima dela Faltou pouco Ela tá paradinha ali Eu na hora escorreguei E voltei Então eu pisei bem ali, ó Do ladinho dela Primeiro bicho da trip Vou espantá-la Ali, ó Vem embora Ó Vai, cobrinha Vai embora, vai Foi Oi Nossa, foi por pouco Eu tenho ouro de ouro pra bicho É, mas quando eu tô sem você Eu também olho Que medo Ele tá chegando perto Prevete bacana Mini jacaré, né? Essa que faz barulho de jacaré Essa bocuda, hein? Nós estamos aqui há mais de dez dias Não vimos bicho Hoje já vimos cobra Lagarta E agora os macaquinhos Olha lá, ó Tá vendo? Olha aí Levando o filhotinho ali Viu, ó? Uh, mó pulão Olha, outro pulo Aqui, filha Ó aqui, ó Ó o macaquinho, filha Ali Ó Ah, mas que abusado Se tiver esse pãozinho pra dar pra eles Grande, né? É, ó Olha lá Tá chamando a família Aí, filha O macaquinho, ó Ó Não tem pãozinho Não pode dar pãozinho Olha o chinelo Ah, que... Olha ele batendo Gente, ele tá mostrando Você viu ele batendo no chinelo? Ele mostrou pro outro Será que tem alguém aí perdido na mata E deixou o chinelo aí? Olha como Tem, filha? Olha aí Olha que que fica ali, ó Gente, na boa Eles olham com uma cara Parece que eles estão armando alguma coisa pra gente Tipo, como se fosse uma armadilha Olha pra cima, né, ó É O que que tu acha, filha? Hein? O que que tu acha? A irmã já tá bem acimada com os macaquinhos, né? E mais uma vez Tinha que dificultar as coisas Era só descer aqui Que a gente chegava em casa Mas falaram pra gente Dessa trilha do Puris Que tá aqui atrás Que já começa subindo aqui, ó Com esse degrau Mas falaram que lá tem um hotel Desativado, né, Blogueirinha? Não sei se é desativado Mas diz que a vista de lá é muito bonita Pronto? Então a gente vai encarar por aqui E sabe lá Deus onde vai dar Após a gente subir aquele degrauzinho de barro A gente achou melhor Engatar o cinto, ó A gente tá com o cintinho aqui Então eu vou puxando E a Blogueirinha vai controlando lá atrás Mas tem bastante pedra Tem que ir bem devagar Galerinha Nível hard Parece fácil Mas é bem inclinado Assim pro barranco, ó Então a gente tem que ficar Equilibrando o carrinho Pra não tombar Nós estamos mortos, né? Nossa Tá vendo? É um lugar difícil de passar Qualquer descuido Cai lá pra baixo Olha o tamanho desses visores Cadê? Ali, ó Ele quase me matou No meio da estrada Só tive um infarto Aqui, ó Acabei de ver Mas olha o bambuzal Olha que diferente No meio da trilha, né gata? É Parece aquelas coisas de salva-vidas, ó Nossa, tem uma aranha seca ali enorme Mas deve ser Alguma coisa de observação Então a bicha tá solta por aí Em algum lugar Tá Então vamos embora É, a vista até agora É do hotel Só a prazo mesmo Bom, a gente deve seguir por ali Agora sim No hotel Podia que eles falavam Imagina uma coisa grande mesmo Podia ser só aquela ruína, né? É, é um lugar difícil Eu acho que era só Que a gente tinha Vamos lá Gente, olha Os dois gravando junto Peguei Olha, ele pegou tipo uma casa de passarinho Sei lá Mas não é coco Eu não vi coqueiro aqui É ligeiro Ó Não, não é não É coisa de mel, ó Falei? É marimbondo Ele pegou pra pegar o mel, ó Pra amarrar cavalo Sim, lógico Não E assim a gente fecha a trilha do Puris, né? Termina aqui A gente ficou bastante preocupado Porque não tinha mais placa Não tinha mais nada Porque é tipo de uma vilinha aqui Vários ateliês Alguns sítios Mas saímos aqui na Bifucação De manhã a gente foi por aqui Pra ir pra Cachoeira E agora nós voltamos por aqui Que é a famosa Depois que passa a vilinha E o hotel Começa a famosa trilha do Puris Merecida, Coquinha? Nossa, tientinho Eu vim falando o tempo todo, ó Vai ganhar uma Coca-Cola Ganharam, valeu a pena Eu vi aqui no Rilagem Foram 11.1 km 3 horas de caminhada Mas o total deve ter dado o que? Umas seis horas A gente saiu A gente saiu por volta de meio dia Meio dia São cinco Mas valeu muito a pena A gente conseguiu fazer Três cachoeiras E mais a trilha do Puris Que nem estava no pacote É, a Puris não estava no pacote E valeu muito, né? Valeu Então por hoje é só Agora vocês não vão ver Que a gente vai pra casa Vocês não vão ver Vocês não vão ver